O que você está fazendo, Matheus? Não. Hã? Fala para a vovó, o que você está fazendo? Areia, areia. Areia? Olha, areia. Você está empanando o short, é? Está brincando de areia? Manda um beijo para a vovó aqui, manda. Manda um beijinho para a vovó. Olha, olha, olha. Olha. Manda um beijo para a vovó. Manda um beijinho para a vovó. Manda. Manda. Coisa linda da vovó. Manda. Manda.